As Muitas Gerações Os Que Em Ti Se Foram E Os Que Hão De Crer Cantando Ao Cordeiro Uma Canção Teu Nome É O Mais Alto Teu Nome É O Maior Teu Nome É Sobre Todos Os Tronos E Domínios Governos E Poderes Teu Nome É Sobre Todos E Os Anjos Clamam Santo Toda Criação Santo Exaltado És Santo Santo Pra Sempre Quem Foi Perdoado E Redimido Foi Cante Ao Cordeiro Uma Canção Aquele Que É Livre E Leva O Seu Nome Cante Ao Cordeiro Uma Canção Cantaremos Para Sempre Amém E Os Anjos Clamam Santo Toda Criação Santo Exaltado És Santo 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 Pra Sempre O Teu Povo Grande Santo Senhor Rei dos Reis Santo Tu Sempre Serás Santo 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 Pra Sempre Teu Nome É O Mais Alto Teu Nome É O Maior Teu Nome É O Maior Teu Nome É Sobre Todos 앞에 Santo Santo É Encontro Santo Santo Quero Nome É O Santarzo Santo Morte Reis Santo É sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clama Santo Toda criação Santo Exaltado És Santo Santo Para sempre O Teu povo Santo Senhor Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo Santo Para sempre Tu sempre serás Santo Santo Para sempre Para sempre Santo Para sempre Para sempre Legenda Adriana Zanotto